Meu nome é Magno, trabalho na carroceria Paraguaçu há oito anos. A Paraguaçu em si já tem mais de 30 anos. E o acessório em si começou depois. O acessório começou com poucas coisas. Uma caixa, uma catraca, um conjunto de cinta. Eu vim trabalhar na empresa, daí eu foquei mais nessa parte de acessórios e fui colocando mais uma catraca, mais uma caixa, mais uma cinta. Daí eu fui focando mais nessa parte, mais na parte do acessório. Como o cliente foi pedindo, a gente foi adquirindo. E daí depois a gente foi aumentando os mix, tamanho, comprimento. A gente está localizado na Palhoça, 15 quilômetros da capital, na Grande Florianópolis. BR-282, sentido Lages, a 150 metros da BR-101. Quando eu entrei já tinha Robustec, já era um parceiro. Só que como eu falei, tinha um modelo só de catraca. Então, atendia o público. Então, eu peguei e foquei. Tá, vou pegar o mix da Robustec todo. Catraquinha de 800 quilos, uma tonelada e meia, três, cinco, dez. Depois a gente partiu também para as cintas de elevação. O pessoal pediu bastante isso aí também, cinta de elevação. Tem a grande maioria do que mais gira para nós aqui, né? Para o nosso público, na verdade, né? E tem esse mix todo de elevação, de comprimento e também de tonelada. E um detalhe legal também, assim, que a Robustec já atendeu nós, é a questão de personalizar o que o cliente precisava. Que isso aí também foi legal e essencial. A gente precisava de uma metragem X para uma tonelada X. E eu passei isso por compras, por vendas da Robustec e eles conseguiram desenvolver isso aí para nós e atender o cliente. Isso aí foi legal também. Para a parte nossa e da Robustec da marca, né? Que conseguiu fazer esse diferencial e atender. Isso aí foi legal. Então, a Robustec, parceiro desde sempre, vamos continuar porque sempre que a gente precisou, correspondeu. Questão de atendimento, pós-venda, produto, que é o mais importante. A empresa, a gente tem uma política muito de CI. Qualidade de produto, a venda, a entrega, a embalagem. Questão do custo também, que você valga muito. Então, 100%. 100% mesmo. Tanto nós, contentes com a marca, com o produto, como o nosso cliente também, que, como eu falei, 100% nunca tive uma reclamação. Ah, que a cinta é fraca, que a catraca quebra, que a catraca é entorta. Que eu já trabalhei com outras marcas e aconteceu isso. Robustec. Evolução em movimento.